Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O Joaquim estava lá, ele levanta a cabeça como se fosse um lateral direito. Ele colocou na medida e ele de prima, de primeira, o Anito, o Anito Cazares. Hoje, hoje é dia de gol, Cazares, para fazer o momento bonito do jogo. Olha o Galo na frente, 1x0. Ela chega para o Bolt, o Bolt domina mais para cima do Marcazama. Ainda o Bolt só rolou para o Cazares, pintou um golaço. Caixa! Caixa! O Galão da Massa! Cazares, 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 Cazares do fundo do marmante, eu disse. Tá difícil, chama o Daz, tá difícil, chama o Daz, tá difícil, toca para o Daz que ele resolve. Cazares na entrada do salão de festas, inapelável no canto esquerdo. A rede está balançando no gigante da pampulha. Cazares, o Daz do Galo no fundo do marmante, é o segundo dele. Cazares, Cazares, Ruanito Cazares do fundo do marmante. O coro está comendo no campeonato mineiro. O Galo avança para as semifinais. O Rezende! Michael Ponte colocou velocidade pelo lado esquerdo e aí acompanhou dentro da área ele. Se tá difícil, chama o Daz. O Equatoriano bom de bola. Cazares tirou o zagueiro, deu aquele tapa com o pé direito, tirando no goleiro o Rinaldi que nada pôde fazer. Vai Galo, vai Galo, canta alto para mas subir de novo ele, Cazares. Galo muito próximo da semifinal 2. Tupinambás. ...pera minha marca, quase 24 jogados, 21 por jogar, etapa derradeira. O que houve aí, hein, Pansi? Ele tá marcando o pênalti. Não. Tá marcando o pênalti. Tá marcando o pênalti. Primeiro, vai pra bola, Ademilson, atenção, lentamente, bateu, Caxá. Caxá, Caxá, Caxá. No canto esquerdo, é gol! Tupinambás. No canto esquerdo, na cobrança do Ademilson, ele esperou o Vitor escolher o canto. O goleirão do Galo foi pro canto direito, ele colocou no canto esquerdo, no fundo do Marmante, diminui o Tupinambás do Mineirão. Agora dois para o Atlético, um para o Tupinambás. Ricardo Oliveira pra Matira, pra perda direita, caminhou o Bom Pastor, colocou Caxá. GOLAÇO! GOLAÇO! O galão da massa! Ricardo Oliveira! Ricardo Oliveira, um golaço na cobrança de falta. Agora foi no ângulo, no ângulo, no lângulo, no fundo do barbante. Ficou estático o goleiro Renan. Ficou estático o goleiro Renan no meio do gol, ele sonhou. E a bola foi para o fundo do barbante. Ricardo Oliveira, o meu bom pastor, nada me faltará. Ricardo Oliveira no fundo do gol. Chacoalha, chacoalha, levanta. Deixa feliz a torcida atleticana aqui no Mineirão. Parabéns para você nesta data querida. Galão da massa. É do galo, é dessa torcida sofrida, mas muito feliz de ser apaixonada com o galão querido. Bica, bicudo, bica, bicudo. Ricardo Oliveira fecha o caixão do Tupinambas. 3 a 1, Rezende. O gol da insistência do centroavante. Que já tinha chutado na trave, já tinha goleirão feito um milagre. Agora ele bateu por cima da barreira e na falta como manda o figurino. Ricardo Oliveira, o bom pastor. Vai galo, vai galo. Canta alto para a massa ouvir. Presente de aniversário, está aí, massa. 111 anos. O galo está na semifinal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.